Música Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. Hoje eu estou aqui ao lado da minha grande amiga, a deputada Bia Kicis, amiga de longa data, desde as épocas de ativismo, que inclusive foi uma das nossas primeiras palestrantes do Politicamente Incorreto em 2017 e também vai estar conosco nesse grande congresso politicamente incorreto, CPI, dia 18 de dezembro em Niterói, não é não Bia? Você é muito politicamente incorreto. Gente, mas é tanto que ele me convidou para ir palestrar e no dia ele não apareceu. É verdade. Ele viajou com o então deputado Jair Bolsonaro a Minas e me deixou lá palestrando com esse povo maravilhoso de Niterói e eu quero voltar a estar novamente com vocês, Politicamente Incorreto. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Tchau.